Então vamos lá, para quem não entende e nunca trabalhou com um modelo de três camadas, o que nós vamos fazer e como nós vamos separar o nosso projeto? As tabelas vão ficar aqui com seus campos e as suas informações dentro de model.entity. Então aqui dentro, se eu for criar uma tabela, por exemplo, para clientes, eu vou colocar aqui as informações dos campos, que eu quero, id, nome, quais campos vão ser requeridos. Então, por exemplo, nome é obrigatório, quantos caracteres vai ter aquele campo nome. São as informações que vão estar de acordo com o meu banco de dados, vão estar dentro aqui de entidade. Tudo que for informação direta relacionada à tabela vai estar em entidade. Tudo que for informação que vai comunicar com o banco de dados vai estar em model.down. Então, por exemplo, se eu quero criar uma classe para listar todos os clientes, uma função aqui para listar todos os clientes, o model.down vai conter a primeira etapa dessa função, que vai lá no meu banco de dados, na tabela clientes, pegando as informações ali com o select do que está cadastrado e vai trazer para mim aqui. E depois, a minha camada de negócio vai recuperar esses dados que estão em down e vai mandar para quem? Para o meu controle. E esse controle a gente sabe que já passa para view, etc. Isso já foi, então, essa estrutura MVC já foi explicada. A única coisa que entra de novo é somente uma forma de separação do projeto, que facilita depois o reaproveitamento do código, e isso vocês vão ver na prática. Antes de começar, vamos fazer o seguinte. Vem com o botão direito no sistema financeiro. Lembrando que esse é um projeto e esses são outros projetos diferentes, todos dentro de uma mesma solução, mas essa solução não quer dizer nada. Isso aqui, o nosso Visual Studio, ele só cria uma área aqui como se fosse uma pasta para colocar todos esses projetos, mas o meu projeto de negócio não tem nenhuma referência com o meu projeto de sistema financeiro, e eles precisam ter. Então, vamos trabalhar as referências primeiro. Botão direito, adicionar, vem aqui em referência, isso, botão direito no projeto do sistema, e marca essas três opções. Então, a partir desse momento, eu estou dando referência ao meu sistema financeiro para essas outras camadas. Depois, a gente vai ter que referenciar elas também, porque como eu falei, a minha camada de negócio pega informações da minha camada DAO, e assim por diante. Mas essas referências a gente vai fazer no decorrer do curso. Vamos aqui começar, então, pela minha camada DAO. Onde primeiro eu vou criar a conexão, eu sei que eu não tenho tabela, não tenho ainda banco de dados, a gente vai fazer. Vamos fazer o banco primeiro, então. Abra o seu SQL, e aqui faça um login autenticando com o Windows. Por enquanto, nós não vamos autenticar com o usuário. Depois, a gente vai implementar isso aí mais no final, na hora de hospedar o nosso sistema. Então, feito esse acesso, vamos fazer o seguinte aqui. Eu tenho alguns bancos de dados, eu vou até apagar aqui para não confundir. Deixa eu excluir aqui. Ok. Se você tiver outros, não tem problema não, só porque eu não vou utilizar aquele ali. Eu vou criar um banco de dados chamado financeiro. Então, eu vou vir aqui com o botão direito em banco de dados, novo banco de dados, e aí você dá o nome para o seu banco de dados. Só para a gente poder criar o nosso arquivo ali de conexão. Financeiro vai ser o nome do meu banco. Como eu vou jogar as referências para esse banco depois, quando eu criar a conexão entre outros, eu aconselho vocês colocarem o mesmo nome. Então, já é certo se depois vocês quiserem mudar essa referência. Então, o nome do meu banco de dados é financeiro. Ok. Ele já vai existir aqui dentro da minha estrutura de servidor local. Bacana. Tendo feito isso, eu volto aqui para o meu projeto. Deixa eu abrir ele aqui. E aqui dentro do meu projeto, eu vou simplesmente criar uma classe. Botão direito em model.dall, adicionar. Vamos aqui em classe. Ou pode ir em novo item e selecionar classe. Tanto faz aí. Ele já cai aqui na opção de classe. Essa minha classe, eu vou chamar ela de conexão. Conexão DB. Pode ser também qualquer nome aí. Beleza. Aqui ele tem uma outra classe chamada ProgramCS. Talvez essa que nós não vamos utilizar. Pode até excluir ela aí, porque ela é criada de forma automática. A gente não vai precisar dessa classe aqui. Na nossa classe de conexão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar de duas, três variáveis, na verdade. Seriam duas variáveis de início. Vamos criá-las aqui. Não vou complicar, não. Vamos criar uma variável estática, que vai ser justamente para a conexão. Ela vai receber aqui a minha classe conexão DB. E eu vou criar aqui um objeto para ela, que eu vou chamar de objeto conexão DB. Ele vai começar nulo. Já já vocês vão entender isso. Então, existe uma variável, objeto conexão DB, que pertence à classe conexão, que inicia nulo. Começa ali sem valor algum. E uma outra variável, que pertence à classe SQL Connection, que parece que não vai reconhecer aqui para mim. Private SQL Connection. Você vai precisar de utilizar o data.sqlclient, que é a biblioteca para trabalhar com ele. E aqui eu vou chamar ela de com, de conexão. Então, são duas variáveis. Uma vai carregar o estado da conexão e outra vai carregar a conexão em si. Vem com o botão direito e sempre limpa, tá? Só em organizar usos, remova usos desnecessários. Não é sempre que eu vou lembrar de fazer isso, não. Mas é interessante, porque aí depois fica mais fácil para vocês saberem quais são as bibliotecas que estão sendo utilizadas ali. E não fica aquele tanto de sujeira no código. E não fica aquele tanto de sujeira no código.